A CIDADE NO BRASIL Deus Pai, Deus Mãe, que nesse instante cada um de nós aqui presentes possamos ser inundados com a sua presença, Senhor. Que a paz desse lugar inunde as nossas almas, os nossos corações, as nossas mentes, pacificando-nos. Que a sua presença estimule essa nossa busca por esse encontro. O encontro com a sua presença divina, que existe cada um de nós, mas que não temos dado muita atenção em nossas vidas. Essa presença que faz da nossa vida a alegria verdadeira de viver. Que traz o sentido novo para a nossa caminhada. Que faz com que assumamos a nossa condição de filhos de Deus. Filhos da luz. Que possamos sair dessa orfandade escolhida. Nesse instante, que possamos também envolver o nosso irmão Luiz Augusto de Queiroz, em vibração de saúde, de harmonia, de força da Tua presença, Senhor, para que ele recupere a sua saúde física, orgânica e espiritual. Ele que irá na sexta-feira, já comandar os trabalhos, no nosso retiro espiritual, vence. Eu quero que a equipe espiritual dessa casa, nesse instante, vá até a sua residência e o envolva nessas vibrações que aqui encontramos, todos que aqui chegam. Pedimos também, Senhor, que envolva o nosso irmão Emanuel, em Tua luz, para que ele nos transmita os seus conhecimentos acerca da medicina vibracional, a medicina do Espírito. Que o Senhor nos envolva, nos ampare, nos guie, nos proteja e seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Padre Pinho. Boa noite. O tema de medicina vibracional é muito amplo. Tem alguns livros. Tem o livro do Richard Gerber, que é muito bom. E é o que a gente acha... E agora? Bem, então... A gente considera que a medicina vibracional se juntará à medicina tradicional no futuro para ajudar. E hoje ela já funciona. A medicina usada pelos Espíritos na cura, em qualquer casa, sendo aqui, em Santa Catarina, onde for, é a medicina vibracional. Não. Os Espíritos curam com a medicina vibracional. Não funcionou? Pode falar. Tá. Então, o nosso karma aqui na Casa de Padre Pinho é o microfone lá embaixo. Sempre. Sempre. Não sei por que ele não gosta de descer o som. É para todo mundo subir, né? Então, a... Essa... Agora nem... Não, agora nem aqui, não. Aqui vai. Isso aí. A gente... Trabalha nessa parte de cura espiritual muitos anos. E a gente faz sempre perguntas, né? Aos Espíritos. Como é que eles tratam? Como é que eles curam? Aí, a primeira resposta é... A gente cura pela força do nosso pensamento. Isso é o Espírito. Bem, força do pensamento. Tá bom. A gente sabe que há algum tempo atrás, Os Espíritos, eles cortavam, né? E hoje não precisa mais. Pode ser até que tenha Espíritos que ainda façam isso. Mas não há necessidade. Nunca houve. Na verdade. Mas havia necessidade Da gente... Do Espírito mostrar Que eles estavam fazendo alguma coisa. Porque, infelizmente, Nós não conseguimos somente acreditar Que eles estão curando Se não tiver uma coisa física Cortando, né? Segurando, puxando o cabelo Ou o que for. Então, eles hoje não precisam mais. Sempre foi uma medicina bem avançada O tratamento. Essa parte vibracional. E nós tivemos A incumbência Pela espiritualidade Da casa de Padre Pio De escrever um livro Sobre cura Que deve sair No primeiro semestre de 2014 Que a gente está escrevendo Eu estou Trabalhando nisso há algum tempo E eu estou aproveitando Todas essas pesquisas Que a gente faz Juntando com tudo aquilo Que a gente já sabia Para escrever esse livro E eu vou dar uma Avanpremié aqui Algumas coisas Que esse livro vai Pode conter, né? Tá? Mas é interessante Porque Eu fiz entrevistas Com os Espíritos Normalmente a gente faz Entrevistas com pessoas Para escrever o livro Eu fiz com os Espíritos Então Eu peguei O Espírito incorporado A gente marcou a reunião Gravamos Depois foi de novo Depois fiz entrevista Com o Dr. Fritz Ele foi à minha casa Na verdade Quem foi à minha casa Foi o médium Que lá incorporou O Dr. Fritz E vim aqui Na casa do Padre Pico Com o Dr. Pierre Fizemos algumas Entrevistas Eu participo Dos trabalhos De cura da casa Então eu já Sei exatamente Como é que a gente Faz aqui Mas Participamos De materialização Na casa E o que que acontecia Na materialização Ele foi me dado Numa delas Um aparelho materializado Que eles usam Para cura Seguramos na mão O aparelho E tal E quando acaba O trabalho de materialização Ele some Então eu Para mim Isso é muito comum Essas coisas Para outras pessoas Ainda não é Mas Vai ser um dia A parte então Que eu queria O Dr. Fritz Todos eles falam De uma forma Do Dr. Fritz Principalmente De uma forma Muito científica É interessante E Eu falo para ele O seguinte Como eu vou Escrever Isso No livro Para que todos Entendam Tem Fórmulas Matemáticas Tem Várias Coisas Bastante Complicadas Ele fala assim Meu filho Você Conta uma história Conta uma história De tudo isso Que você Está aprendendo E Quando você puder Mostrar Dizer Quem é que provou Você diz Quando você puder Mostrar Alguma fórmula Mas não mostre Todas as fórmulas Que ninguém Vai comprar Esse livro Então Eu estou fazendo Isso Estou conseguindo Fazer isso De uma certa forma Mas Passar isso Para vocês Hoje É um desafio Para mim Mas eu estou Passando para eles Eles que me ajudem Aqui Passar Mas contar Está de tarefato Todo mundo A gente aprende Desde criança Ouvir história A gente vai contar A história aqui E eu preparei O powerpoint Para vocês lerem A gente Já ajuda Um pouco E que Eu gostaria Que Quando a gente Começasse agora A falar A gente Abrisse O nosso coração Ao invés de Abrir a nossa mente É interessante isso Porque como a gente Vai falar De coisas Sutis Isso entra Pelo nosso coração Não pela nossa mente Nossa mente É muito lógica Em geral Então vamos fazer isso A gente Vai Trabalhar Com o nosso coração Escutando Não é necessário Que a gente Entenda tudo O que vai ser falado Aqui Mas é necessário Que a gente Entenda o espírito Da coisa Isso que é importante Então A Esse espírito Da coisa É o que eu vou Tentar passar aqui Tem fórmulas Complicadas Aqui tem uma Só Mais Dois Talvez Mas Não mais do que isso Mas no livro Eles me deram É interessante Quando Eles me chamaram Eles falaram Você vai pegar Dois livros Para começar Eu já peguei Depois mais uns Trinta Mas os dois Primeiros livros É o livro Do Fran de Aquino Física do espírito E o livro Do Laércio Fonseca Física e espiritualidade A física do espírito Ele não Abre mão Ele dá Primeira A última página A fórmula matemática E o que É bom Que dá Uma parte Científica Bem Você pode olhar Toda essa parte Científica E ver Que está comprovado Ali Ele define A energia psíquica Que todos vocês Têm Que eu tenho Todo mundo tem Que é a energia Que a gente Transmite A gente pode Ter uma energia Que Jesus Tinha uma energia Que fica infinita Infinita Nós temos Uma energia Pequeninha Que fica Mas Se a gente Junta Todo mundo Aqui Dá uma Energia Desenha Razoável E a gente Vai falar O que é Isso O que é Essa energia Que sai Da nossa Mente Sai do nosso Pensamento Mas como é Que sai daqui A gente vai Até ver Que o nosso Pensamento A gente pode Segurar ele Pode olhar Ele Ele pode ser Uma partícula Nosso pensamento É complicado Isso Não é porque É comprovado Através da tomografia E etc Então Essa conversa Que a gente Está tendo aqui No início É só para a gente Entender Que a gente Vai falar De coisas Mais Complexas Mas Que na verdade A gente vai Aprender bem Aqui Se eu não conseguir Não me Reclamem não Mas Eu vou tentar Vamos lá Para o segundo A gente Começa Já pedindo Qual é a interação Entre os corpos Sutis Porque A medicina Vibracional Não trata Do nosso Corpo físico Porque a medicina Ocidental Já trata Do nosso Corpo físico Se eu tenho Um problema Físico Eu procuro Um médico Vou continuar Procurando um médico Quando a gente Vem uma pessoa Para a sala De tratamento A gente Fala Olha Você primeiro Vai ao médico Da terra Viu o que você tem Vê se ele vai Poder te curar Logo Você tem um sintoma O médico Da terra Trata a doença E ele Vai te dar Um remédio Para ver Se você fica Boa Qualquer tipo Ele conhece Conhece os músculos Conhece os esqueletos Conhece todos Os órgãos E você já está Supra Supra conhecido Super conhecido Todos Os médicos São ótimos Especializados Especializados Em tudo O problema É esse Quando eles Só são especializados No físico E depois que você foi O primeiro é você Curar o seu pensamento Então eu ainda vou Dar um workshop Aqui sobre Gerência de pensamento Porque Hoje em dia Qualquer um De vocês Que tiver Alguma coisa Que não está bem Estou a dor Estou com uma coisa Que eu não sei o que é Não estou me sentindo bem Primeira coisa Que vocês devem fazer O que eu ando pensando Ultimamente Essa é a primeira Coisa Que vocês podem Começar a analisar Eu estou pensando Em que Estou pensando Em raiva Estou com raiva De alguém Eu estou pensando Em fazer mal A alguém Estou falando O mal De muita gente Eu começo a ver isso Porque isso tudo Influencia O meu físico Isso É complicado Falar isso Mas influencia Então Eu já começo A prestar atenção A gerenciar Meus pensamentos Para que isso Não aconteça Então Eu já quero Que essa interação Do meu corpo sutil Pensamento Já faz parte Do meu Corpo sutil Eu quero Gerenciar isso Para que ele Caia no meu corpo Físico E Me cure Então O doutor Freire Por exemplo Ele foi Bem objetivo Fala assim Nós temos um corpo Etérico Que circunda O seu corpo físico E é nele Que primeiro Aparece a doença Muito bem Se é nele Que primeiro Aparece a doença Eu tenho que saber Um pouquinho Desse corpo Sutil Que é o corpo etérico Mas a medicina Tradicional Não conhece nada Do nosso corpo etérico Zero E a gente precisa Aprender um pouco Sobre isso É o corpo de energia Hoje a gente sabe Disse É um corpo Circunda Gente aqui Ela aparece ali Aí ele fala assim A gente Olha a história Bonitinha A gente vai No corpo mais sutil Nós temos vários Normalmente a gente fala Sete corpos sutis A gente vai lá No corpo mais sutil possível Cuja frequência É a mais alta possível E verifica Que nesse corpo Que existe Ao mesmo tempo Que existe O seu corpo físico Existe o corpo Astral Existe o corpo mental Inferior Que é o nosso ego Mental superior O Búdico Todos eles existem Ao mesmo tempo Lá Nesse corpo Que chega perto Da mônada Do corpo divino Não há doença Aí eu vou lá Pego uma partícula Desse corpo E trago ela Para o seu Pé-espírito Onde está doente E equilibro O seu Pé-espírito Depois eu passo Do seu Pé-espírito Para o seu físico Através de Ressonâncias Aí a gente pode Aqui verificar Que existem Músicas Que curam Os 40 aspectos Do Veda Se tocados Durante uma semana Equilibram Toda a sua Fisiologia Também Se vocês escutarem Os cânticos Gregorianos Também Equilibram Na Kabbala Também tem Músicas Que equilibram O nosso corpo Físico Tudo isso É vibracional Então eu já estou Falando um pouco Da medicina Vibracional Mas É difícil A gente Estou doente Você está falando Para ficar estudando Música Mas é assim Que a medicina Antiga E vética Faz Até hoje Essa Então eu vou Tratar disso Nesse corpo Sutil Que vai vir Para o meu Pé-espírito E do pé-espírito Como é que é Essa comunicação Do meu pé-espírito Com o meu corpo físico Você já sabe Eu já falei aqui Algum Uma outra palestra Dando um exemplo Bem prático Dizendo o seguinte Se você Está Com raiva Chutar A sua canela E Alguma coisa Que você não gostou Você ficou Vibrando Vibrando Naquela Sintonia De raiva A sua glândula Do timo Ela para De produzir Uma coisa Importante Para a sua Para a proteção Do seu corpo As suas defesas Elas Enfraquecem Aí você começa A ficar doente Resfriado Toda hora É porque Você está Pensando mal Você está Vibrando mal E fez Um bloqueio Nessa glândula Do timo E ela parou De produzir O que ela O que o corpo Precisa Para fazer As suas Proteções Eu vou Entrar em detalhes Um pouquinho mais Depois Só para dizer Como é que é Feito Essa ligação Do seu corpo Físico Com o seu corpo Sutil É feito assim Você ficou com raiva Bloqueou o timo Bloqueou a criação Da sua proteção Você ficou doente Pronto Já está A ligação com o físico Então Novamente Precisamos Pensar O que estamos Pensando Para que Nós possamos Ficar Não ficar doente E Jesus dá Os remédios Que a gente chama De remédios Quânticos Para que A gente Não fique doente Só seguir os ensinamentos De Jesus Todos eles São pílulas De Para você Não ficar doente Não falar mal De ninguém Amar A todo mundo Como a ti mesmo Só seguir os ensinamentos Dele Se você seguir isso tudo Você não fica doente Acabou Essa é a medicina Vibracional Né Olha só que coisa A gente já sabe Não ficar doente Mas Quem que faz isso Né Aí é uma outra história É a nossa vida Quando Mais a gente Vai Vivendo O nosso trabalho A gente Leva Caneladas Espirituais O tempo todo No nosso dia a dia A gente sai daqui Da casa de Padre Pio O caminhão do lixo Fecha a rua E a gente está atrasado Vai chegar em casa E o nosso pensamento Já Fica doente Aí passa Para o nosso corpo A nossa vibração Piora A nossa frequência Baixa E a gente Fica doente Então é isso Que é a medicina Vibracional Você Não tem remédio Não tem remédio Para comprar na farmácia Talvez por isso Ela não evoluiu Tanto Porque Os laboratórios Não tem interesse nisso Ué Vai curar uma pessoa Sem remédio E o Amit Go to Ant Lá na Agora em São Paulo Ele falou Que ele participou Durante um ano Ele ficou no instituto Em que Curava-se as pessoas Sem remédio A mulher Trata com o mantra A mulher do Amit Ela está falando aqui Então Ela estava lá No congresso Então Você Tem Isso Como Prática Como experiência Então Nós Podíamos parar aqui E ir para a casa Do mundo Já sabe Como resolver o problema E já vai continuar Um pouco mais Daqui que tem tempo Vai até nove e meia Vamos lá Até nove e meia Então A ciência Já conhece bem Tudo que é A medicina tradicional Isso a gente Não tem dúvida Cada vez mais A medicina Avança Nessa parte De De doenças E trata as doenças Cada vez mais Tem aparelhos Que fazem diagnósticos Fantásticos Eu já fiz Vários Tomografia Computador Computador Todo o meu coração Em 3D Isso cura Não O médico Fica sabendo Como é que você está Mas não cura nada A cura é outra coisa A gente só fica sabendo Do que morreu Porque está lá Porque está lá Mostrado Muitos slides Pode passar A gente precisa mesmo Conhecer Essa parte Que eu falei De partículas Precisa conhecer O microcosmos Então É uma coisa muito mais Estranha Que é o espaço Tempo Negativo O espaço Tempo Positivo É o que a gente conhece É até a velocidade Da luz Que é o máximo Que se pode falar Se eu estivesse dando Essa palestra Na Idade Média Eu estava Na foguia Mas não acabou isso Graças a Deus Então Você tem A gente vai mostrar aqui Que a Fórmula de Einstein É MC ao quadrado Ela Fazendo uma pequena Modificação nela Ela cria O início De um estudo Que está sendo feito Hoje no mundo Já há 30 anos Sobre O espaço Tempo Negativo É o espaço Tempo Onde As partículas São maiores Elas Trafegam Numa velocidade Maior do que a da luz Que é A vibração É O que a gente chama De Medicina vibracional A gente sabe Que o espírito No plano deles No plano astral Eles se deslocam Com uma função Maior do que a da luz Eles pensam No lugar Estão no lugar É mais ou menos Como são Extras terrestres Que você vê As naves As naves Não fazem Elas Desaparecem E aparecem Isso é fato Quem já viu Todo mundo aqui já viu Eu já Eu já vi Mas Se vocês tiveram A oportunidade de vê-las Se deslocam As naves existem Não é Não é Ficção científica Mais Já foi Ficção científica Então Elas se deslocam Na velocidade superior A da luz Que nós conhecemos Então isso é uma coisa Que eles têm Uma tecnologia Eles trabalham Na terra Em cura Pois eles Trabalham aqui Nessa casa Na sala de cura Agora Como a gente vai falar isso O Zé Carlos Uma vez Falou assim Você fala essas coisas Uma cara de pau Falou uma vez Mas o que eu posso fazer Isso existe Eu vejo E tem Nós não precisamos Ver tudo A gente pode Estudar E não precisamos Ver tudo Mas Existe isso Existe Extras terrestres Porque é só nós Nesse mundo todo Só existe nós Por quê? Nós somos Mais bonitos Assim? Nada Existem outras energias E Mais ainda Esses espíritos Que eu estou falando aqui Espíritos de luz Que tratam a gente Doutor Pierre Eles falam Meu filho Extras terrestres São espíritos Igual a gente Só que eles Vivem em outro planeta E outra esfera Em outro plano Mas tudo bem Isso aqui para vocês É tranquilo Vocês já sabem E eles não estão Se importando muito com isso Não é novidade Mais Mas vamos lá Aqui que é interessante Como é que o material genético Sai de um DNAzinho E forma o corpo todo Fecunda E depois ele vai crescendo E as células E as células sabem Que essa aqui é do fígado E essa aqui é do coração E vai formando o coração Como é que é isso? Alguém está comandando Há uma coordenação Há uma coordenação superior Nisso E eles descobriram Não é assim Sacado Que é o espírito É a quinta É o quinto elemento quântico A gente já sabe O próton O neutro O elétron O fóton E o quinto é A consciência Ou o espírito Que é considerado Um elemento quântico O que quer dizer isso? Considerar um elemento quântico É que ele tem Todas as propriedades De um elemento quântico A gente conhece bastante O elétron A consciência é a mesma coisa Conhecemos a consciência também Se desloca E como é que a gente vê A criação dessas partículas No universo Hoje Tem um acelerador Lá entre a França e a Suíça Que ele Tem uma energia De tal força Que ele Injeta lá Os elétrons E surgem Novas partículas Está sempre surgindo Novas partículas lá Nos aceleradores De partículas Que estão lá Então eu estou pegando Essas informações Contando uma história Só que é tudo científico Não é A história da Carla Chin É o sentido Eles criam Agora O doutor Fritz falou assim A gente vai no corpo Sutil Seu Bom Que não é doente Porque ele vem de Deus Ele foi adoecendo Ao longo Das eras Ao ponto Vai chegando aqui Nesse corpo Que é denso Está todo ruim Nós somos uma porcaria Mas já fomos puros E queremos ser de novo Então a gente está fazendo Nossa revolução Para chegar ao divino É difícil Podemos levar algumas vidas Mas 100 mil vidas Sei lá Duas Não Muito mais Mas o Buda Se iluminou Numa vida aqui Então ele conseguiu Chegar lá Numa vida Mas isso é outra história Senão a gente não Conta a história toda aqui Então você tem O caminho Que você tem É de trabalhar Com os corpos Diz que existe Ao mesmo tempo Sempre logo Que eu comecei A estudar Há muitos anos Falei Como é que pode Existir tudo Ao mesmo tempo Existe Existe o físico Todos os nossos corpos Ali tem umas fotos Dos corpos que tem A gente tem E eles vão É só luz A gente chega Ao último corpo Que é luz A gente não tem consciência A gente tem consciência No corpo físico A gente Muita gente não tem consciência Vive sem consciência No mesmo mundo físico Mas tem luz que tem Consciência Consciência no astral Vem no astral Ter consciência Ter visão no astral Tem gente que tem Tem gente aqui que vê Os espíritos que estão aqui Tem um monte aqui Nessa casa aqui É onde eles vêm Trabalhar Todos vocês Como é que vocês vão acreditar nisso? Estão sendo trabalhados aqui Pelos médicos do espaço Porque é uma casa de Tratamento aqui É uma casa de cura Então vocês estão sendo tratados aqui De a forma que eles podem tratar Das formas que vocês deixam eles tratar Se vocês estiverem fechados O tratamento é diferente Se vocês fumaram o tempo todo Comeram carne o tempo todo Beberam o tempo todo É difícil Chegar no seu corpo sutil Porque ficou tão denso Mas não quer dizer que a gente não vai poder Tomar Uma cervejinha de vez em quando Então estou falando isso Mas Eu estou falando que Se você estiver Aberto e preparado Eles vão no seu corpo sutil Tratar Existe isso Está fazendo aqui Nesse lugar agora Se vocês tivessem essa visão Vocês viriam Na sala de cura Passam Um scanner Nos pacientes Vêm tudo que eles têm E depois eles Trabalham nos fluidos O tratamento todo é fluídico Porque é É uma medicina vibracional E eles pegam os fluidos Colocam Direcionado em cada maca Para que auxilie o médium O médium intermediário Vai intensificar Esse fluido Que é muito sutil Para um pouquinho mais tenso Senão não adianta nada O corpo físico Não vai sentar Vai haver uma rejeição De vibração Mas se fosse Aquele corpo sutil Que estava ali na maca Se eu fosse bem Sutil mesmo Ia direto Mas se fosse tão sutil mesmo Não passava dali Já tinha Não, não Já estava Sem doença Estava saudável Então a gente tem Então toda a nossa mente Trabalhar Para que a gente seja Mais sutil que nós somos Para que a gente possa receber Esses fluidos De uma forma Que eles cheguem Até o nosso corpo físico Porque a passagem do corpo Sutil para o físico Isso é feito Não tem jeito É fácil fazer Eles pegam as partículas No corpo sutil Os próprios espíritos Farem E trazem para o seu perespírito Do seu perespírito Através de ligações Com os chakras Eles penetram No seu corpo físico É assim que funciona Fácil Essa história Que eu estou contando Que é verdadeira E é fácil de explicar Mas tudo é provado Tudo é provado Cientificamente Não tem A gente tem esse livro Que prova tudo Cientificamente Mas a gente vai Continuar A nossa história A gente tem 180 slides Passou dois já Está bem rápido Vamos lá Então Essa aqui Eu já falei Isso tudo Pode Pode passar Aqui também Já falei Aqui Do timo Que é responsável Pela maturação Do sistema imunológico Esse sistema Que vai Ajudar a gente A não ficar doente A toa O sistema imunológico Ele não produz A timolina Que é necessário Para fazer A criação Dessas células De proteção E Algumas células Malignas Que estão passando Por ali Pode se aproveitar Dessa fraqueza Do timo E penetrar No seu corpo físico E se você Ficar doente Vai pegar Uma doença grave Um câncer Ou o que for Porque você Deu uma abertura Para que isso Aconteça Então A gente Pode Evitar isso Vamos lá No outro Aqui A gente já falou De uma única célula Para Como é que ela Chega No fórmula O fígado O coração Eu sempre achei Muito estranho Como é que ela Sabe direitinho Né Dessa aqui Vai sendo reproduzido As células Esse aqui É o fígado Esse aqui O coração Esse aqui O Como é que é isso Tem uma Consciência superior Coordenando isso tudo Né Vamos lá Vocês estão lendo Aqui Eu já falei Isso tudo Pode passar O Amit Wolfman Ficou 12 anos 12 anos Chegaram Um espírito Chegou para ele Num sonho E disse assim Você tem que provar Cientificamente A reencarnação E ele Como é que eu vou fazer isso Eu nem acredito Na reencarnação Mas eu vou provar Que ela existe Né E ele Achou que ele tinha Que tentar provar Ele estudou 12 anos Ficipe físico E conseguiu Tem no livro dele Toda a explicação Científica da reencarnação Né Ele já admitia Ele já admitia a existência De um quinto elemento Quântico Né Que era a consciência Ele naquela época O Pronto é o criador Da física quântica Né Um dos criadores Né Porque é interessante Que a criação Da física quântica Da física atômica Foi feita Separadamente Por vários seres Naquele tempo Não tinha internet Né O cara trabalhava E depois se juntava Um ano lá E mostrava Para os outros Como é que Era aquilo Se tivesse internet Era mais rápido Né Mas não tinha Então eles tinham Eles fizeram Ele Tinha intuição Como Einstein Einstein Primeiro ele criou Tudo com a intuição Né Ele achava isso Ele falou O problema é de vocês Agora provarem Em 1904 Ele Escreveu A teoria dele Em 1920 Provaram Né Então falei A medicina A ciência Funciona muito assim Precisa De uma teoria nova Vamos criar Essa teoria nova Aí cria-se A teoria nova Mas nem Todo mundo fala Não Isso não existe Não existe Porque você não sabe Quando você souber Ela vai existir Né Tudo que eu Não sei Não existe É assim que Muita gente faz Né Se eu não Não sei Não conheço isso Mas não pode A gente tem que estar aberto A novas coisas Então vamos lá Então a gente está Para quem já conhece O homem Que é formado Por corpos sutis A gente vê Que Os corpos São formados Por vibrações Diferentes Isso já é explicado Muito direitinho Muito didático No livro Do Laércio Fonseca Física Quântica E espiritualidade Vai mudando A frequência Tem um corpo sutil E todos existem Ao mesmo tempo Né Vamos O outro Bem Das partículas Elementares Essas coisas Pequenininhas Do microcosmo A gente chega Ao átomo Eu quando Estudei Logo No Científico O átomo Era a coisa Menor que tinha Depois Hoje O átomo É enorme Perto do que Das subpartículas Atômicas Então O átomo Chega na molécula Vai na célula Vai no cérebro E vai na consciência Então A gente sabe Então Que Todos esses Tem propriedade Já tem propriedade Existente Já Descobertas Que a gente pode estudar Isso aí Não precisamos Criar do zero Tudo Então A experiência Da dupla fenda Mostra Que pode ser Uma onda Uma partícula Isso tudo Está provado No livro Do Naércio Tem Eu não posso Ensinar física quântica Aqui agora Mas é fácil Está lá no livro Bem explicadinho A gente já deu Palestra aqui De física quântica Mas Hoje em dia É uma coisa Mais Fácil Mas Algum tempo atrás Era muito difícil Hoje não é Hoje realmente não é Então Existe uma Comunicação Não local Para essa energia O que quer dizer Uma comunicação Não local Tu faz o sininho O que é isso É aquela Por exemplo O amor de mãe É uma comunicação Não local Uma mãe aqui No Rio Ela pode Sentir Que o filho dela Em Curitiba Não está bem Mas como é que é isso Ela vai voando Não Isso é uma comunicação Não local De sentimento Ela sente É só um exemplo Quando você também Pega Para algum tipo De pessoa Mais desenvolvida Dá um retrato Para ela Ela chega Para o retrato E manda uma mensagem Para o retrato Essa pessoa Do retrato Em outro lugar Ela recebe a mensagem Através de que você Faz A ressonância Nessa pessoa Magnética No cérebro A tomografia E você sente Que ele recebeu Uma informação lá Isso é provado É científico Quando você faz Os experimentos Que podem se repetir É científico É assim que eles Consideram científico Para o espírito Não é bem assim Mas É ótimo que seja Para a ciência Porque isso é feito Você tem Pessoas que são Paranormais Como Aquele meu amigo Amir Amir De Brasil Que ele Pensa Numa pessoa Coloca O papel Dentro da água E volta Com uma foto Da pessoa Porque Ele materializa Através do pensamento Dele Aquela Pessoa Que está ali Que ele Muitas vezes Não conhece Eu estava recordando Essa semana Que eu vou escrever No livro Sobre O Amir Que As pessoas Falando sobre Ele Então Um Um francês Lá na Na Cidade da Paz No PR Vale Estava contando Que ele Precisava Tinha um livro Que já não existia mais O livro E ele conversando Com a Amir Na mesa Isso com prova De vários cientistas Que estavam lá Em conferência Aí quando ele Levantou Foi na escada Lá da Cidade da Paz O livro caiu Apareceu lá Isso não é milagre Caiu ali o livro Mas é outro O dele está lá É outro livro Então Se ele estivesse aqui Podia estar caindo rosas Aqui É materialização Ele tem Um período do ano Que ele me pede Para as pessoas Quiserem alguma coisa Um desejo Que precisa Uma doença Mande Para ele Uma carta E ele vai fazer A energização E muitas Chumbo Porque sai tanta energia Dele Que passa Para o apartamento De baixo Queima tudo Queima todas as lâmpadas Do prédio A síndica Fica louca Com ele Mas não é a vontade dele Ele não fica fazendo isso De brincadeira Porque tem uma energia Que sai dele Não Isso eu não vou contar Aqui Porque o pessoal Não vai acreditar Só porque ele passou Pelo vidro da portaria Não Não vou contar Aqui Porque isso foi verdade Porque ele consegue Pegar suas moléculas Abrir E passar Pelo vidro Mas não é toda hora Todo dia Quem tentar ir Vai quebrar a cabeça Mas E quebrar o vidro também Eu já Sem querer Tentei isso Mas não era Sereno Passei pelo vidro Do meu prédio Estava tão limpinho Que a minha testa ficou Mas Depois Hoje Você coloca Faixas no vidro Para não Acreditar Uma besta Como eu Para não Tentar passar Pelo vidro Mas Aponteceu isso E o porteiro Falou assim Eu vou embora Daqui Porque eu não vou Contar isso Para ninguém Que vão me internar Mas ele viu Ele tinha que De madrugada Ia andar na grama Lá Dos prédios Do Brasília Para descarregar Ele fazia isso E quando vocês Várias pessoas aqui Podem ser pessoas De efeito físico Mestre de efeito físico Estiverem muito carregados E não estiverem trabalhando Em lugar nenhum Doando essa energia Vocês podem passar mal E se vocês Não nesse momento De madrugada Num clube zéreo Vai andar descalço Numa grama Em algum lugar Que vai descarregar Aí vocês podem voltar Depois E dormir Sossegado Como é que vai na grama Isso é um detalhe Lavar o pé Onde dá Mas não Não faz parte Da experiência Mas você Faz isso É motivo de você Gastar muitas pessoas Muitos médicos Que se sentem mal Não sabem Que são médicos Descarregam a energia Estática É Fazer um fio Terra na terra Terra mesmo E eles passam mal Porque eles não sabem Que tem essa energia Muitos Adolescentes Que essa energia Surge Aí tem aqueles Efeitos de quebrar tudo Em casa Aí tem que chamar O padre Para exercitar Não tem nada disso Basta fazer oração Faz oração Que isso vai acalmar Porque Não existe nada Que uma oração Não resolva Uma oração Bem feita Com fé Ou duas pessoas E o padre Vai fazer oração E vai funcionar Né Quem viu aquele filme Meu exorcista Tem Conhece muito Dessas coisas Mas tem muita gente Assim E vem aqui Na casa de Padre Pio Aí vão Para o curso De mediunidade Começam a trabalhar lá Começam a extravasar Essa energia E melhoram Equilibram É uma coisa É um tratamento Né Que se faz aqui Para pessoas Que não sabem Da sua mediunidade Né E vem aqui Trabalhar Vamos lá Então Pode É não sei quem lá ainda Eu vou falar Fala Mas fala Não Eu falei Eu falei Eu vou voltar A fórmula Mas diga Da luz É É É um trabalho Que a gente não conhece A nossa energia Da luz Que sai da nossa mão A velocidade Que sai a energia A gente não conhece Isso funciona Desde a história Das curandeiras Que fazia Aqueles trabalhos De oração E curava as pessoas É essa energia Que eu estou falando Essa energia É vibracional Delas E até Os dias de hoje O Mesmer Em 1700 Curava as pessoas Com passos Com energias magnéticas Que são essas energias Tem um filme Que vocês Na internet tem Vocês podem ver Qual o nome Da pessoa Craigri Bradt Vai lá No Youtube E vê Ele fez Aquela experiência Na China De imposição De mãos E vibração De voz E junto Com fazendo Uma ultrassomografia De um tumor De bexiga E o Ao vivo E o tumor Foi diminuindo Acabou o tumor Isso Em tempo real Vibrando Dizendo Uma frase Qual era a frase? Já aconteceu Já aconteceu Ou seja Ela estava levando Aquela Aquela Energia Dizendo o seguinte Essa energia É a energia Do divino Porque a energia Do divino Deus não faz nada Não adianta impedir nada A Deus Porque Deus já fez tudo Então Ele estava dizendo o seguinte Já aconteceu Ou seja Já aconteceu E eles vão gritando Já aconteceu E o tumor Vai diminuindo É como Joe Goldsmith cura Joe Goldsmith cura As pessoas Levando Para essa energia Cósmica Que é a energia de Deus Aí você lá Fica curado E ele nem entendia Quando ele começou A curar as pessoas Ele nem entendia Que ele fazia isso Uma primeira vez Uma mulher Chegou para ele E falou Eu sei se você Orar por mim Da sua forma Eu fico curado Ele falou Ah é? Tá bom Vamos lá E fez E foi curado Aí depois Ele ficou um profissional Dessa área de cura Tem o livro Arte da cura espiritual Que eu já dei a palestra aqui Na outra vez E ele faz Esse trabalho De elevar você Aos seus corpos Sutil Ele eleva você Aos seus corpos sutis Onde não existe Doença Só existe saúde Quando um paciente Vai na sala de cura Nós falamos para ele Olha Pense nesse momento Quando você estava Com saúde Pense naquele momento Não pense no que você Está achando Que você está Com o fígado estragado Nada disso Pense que você Quando você não tinha nada Pense Nessa parte Do seu corpo Bom É nessa parte Que vai ser elevado O tratamento É nessa parte Que você vai ser curado E vai Depois passar Para o seu corpo físico Se você vai Numa sala de cura Diz Eu vou falar para o espírito Que eu estou aqui Com meu coração Enfrangado E meu pulmão Não funciona Nada disso Não precisa Ele não vai nem Pensar nisso Não é isso Que ele faz Ele vai Querer Elevar você Para um plano Onde não tem doença Só tem saúde Então eu falo Pense em saúde Pense na Quando você Se for pensar Em alguma coisa Fica em oração Ou melhor Porque aí não atrapalha nada Mas fica Você pensa em saúde Que você vai ajudar No tratamento espiritual Na sala de cura Relaxa Fica em estado Meditativo E Pense em saúde Se você quiser Ter alguma imagem Que a gente precisa Pense você Correndo Em criança Com boa saúde Pense nisso É isso que eles precisam Para fazer o tratamento Na gente É interessante Mas normalmente O que é que eles fazem Ninguém faz isso Estou com dor aqui Não aguento Reclamando Isso não adianta nada Para o espírito Para ajudar na cura Só atrapalha até Dois minutos e meio E o tumor diminuiu É Mas não é toda hora Que isso vai acontecer Vai Tem certas condições A espiritualidade Estava presente E fez toda aquela vibração Então É isso aí Medicina vibracional O que mais Tem A gente está mostrando Qual a Necessidade Lógica Da existência Dos corpos O corpo vital Que é o corpo físico Mais o corpo astral Depois do corpo mental Que é o Mental inferior O mental superior O supramental Que é o causal O búdico Então esses corpos todos Eles não Não são separados Eles existem ao mesmo tempo O nosso corpo causal É onde guarda tudo Que a gente fez Em várias vidas Estão lá Estão lá guardadas Na sua base de dados Depois colocam na nuvem Agora é Está na moda Na nuvem sempre estiveram Já estavam Na nuvem Mas em outra nuvem Não nessa que eles estão falando Nos computadores Então Isso aí A existência disso É só Uma Vibração A mudança de vibração No campo A gente muda a vibração Vai para o outro corpo Vai ter consciência No outro corpo Não é que a gente vá Para o outro corpo Ele existe ao mesmo tempo Não vai para lugar nenhum Porque ele está lá Já Mas Essa vibração muda E a gente vai Até um corpo Então Fica num corpo Que não tem Nenhum tipo de doença Aí nesse corpo Você fica curado Então Isso vai ser muito Explicado Ao longo do tempo Vai ser a nova medicina Tradicional Agora quando você já vem Já está com um tumor Que não tem mais jeito Está com a pente Que tem que fazer a cirurgia Tem que fazer mesmo Não tem jeito Vai ao médico Ao hospital E vai fazer a cirurgia Agora se você Não quer ter Aí a gente sabe Como fazer Usa os remédios De Jesus Os remédios quânticos Então Einstein Já sabia Da existência Esses campos Ele fala Que não há distância Não há vácuo Entre uma coisa e outra Há sempre um campo Onde tudo é conectado Essa é a teoria Que ele falava Naquela época Que é até hoje Por isso Quando você Tem um sentimento Aqui Se o seu sentimento De mãe É muito conectado Com o seu filho Então você O que ele sofre Você sofre Aquele negócio Uma borboleta bate aqui A festa na China No caso Você precisa estar Conectado Bem conectado Mãe com filho Está bem conectado E outras pessoas Estão também conectadas Né Então você pode fazer Essa Esse tratamento A distância O tratamento A distância Da espiritualidade É feito com Vibrações O espírito Manda vibrações Para onde você está Mas precisa ter Uma mesa No centro Em que os médicos Em que os médicos Trabalham Você perto E aí também Me pergunto muito Por que Que precisa materializar Para tratar Pessoas Se o espírito Do incorporado Do doutor Freixo Do doutor Pierre Do doutor É Do lado Frederico Frederico Se eles Se incorporam E tratam Por que Eles precisam Se incorporar Para tratar Quem tem ideia Aqui Por que Que é melhor Pode falar Uma sintonia Vibracional Que sai da vibração Deles E vem para A nossa vibração Muito mais fácil Muito mais direto Isso que você está falando E nem o rádio É E o que Que a incorporação É ruim Não é ruim O que que ela piora É porque O espírito Incorpora No médio O médio É um corpo físico E o corpo físico Médio Tem um cérebro Tem uma mente Em que ele usa Esse cérebro Ele usa essa mente Mas é limitada Aí quando eles estão Materializados Eles não usam Nada do médio Que é limitado Eles usam A consciência deles Que é É liberta Tocamos até uma música Aqui A gente quer Liberdade E eles então Ficam Mais fortes Para o tratamento A consciência dele Emite Uma energia psíquica Deles Muito mais fortes Por isso Eles curam mais Os espíritos Materializados Do que Se eles estivessem Incorporados Né Mas Aí depois Isso é uma Outra história Porque O tratamento Com médicos Médicos Dos espaços Materializados Na terra São poucas Que você pode atender Os médicos Incorporados Podem atender Um número maior De pessoas Então Tem esse lado bom Se tudo tem um lado bom Tem um lado ruim Vamos lá Então O nosso corpo vital É onde tem Tem um processo Tem tudo A nossa Faz A morfogenese Criação Dos Isso é tudo Eu já falei Então razões Para termos um corpo mental Né É onde tem Os nossos sentimentos E o nosso corpo mental É onde a gente tem Onde a gente pensa Os nossos pensamentos Estão ali A inteligência artificial Hoje em dia É muito avançada Na parte de computação É a minha área Por acaso Em centro da computação Mas só que ela Não tem ainda A capacidade De ter significados Né Eu trabalho Numa área Que você Faz a leitura De livros Mas a interpretação Ainda é limitada Porque ele não tem O significado A parte de ambigüidade É muito grande Porque uma palavra Ou uma frase Pode ser várias coisas Você sabe O que é Você tem todo um contexto Na sua cabeça O computador não sabe Tem que passar para ele Então É uma parte Chamada De mineração De textos Que é uma área Bem avançada Hoje Da computação Que se faz Muito hoje Faz leitura De todos os sites Da internet Por exemplo A gente pensa Que o Google Faz mineração De texto Não tem significado Nenhum O Google É palavra Chave mesmo Que ele procura Te dar tudo O que você Procura E dali Que você Vem aquele Você bota lá Uma palavra Você tem Sete milhões De respostas Qual que você quer Sei lá Qual que eu quero Eu queria Que você me desse Três Para o historiano Mas não é bem assim Aí você tem que Restringir Quando você trabalha Com mineração de texto É melhor Tem umas técnicas Melhores Que te dão Um significado Melhor Não significado Significado Só o nosso corpo mental Dá Então vamos lá Essa fase é diferente Entre a máquina E o homem O nosso corpo mental Faz essa diferença É onde são colocados Os significados O significado de amor O significado de fraternidade É uma coisa mais sutil Não é uma coisa Que você possa segurar Esse significado É dado nesse corpo mental Por isso ele precisa existir Tem gente que não tem Não sabe o que é justiça Não sabe o que é amor Não sabe a bondade Mas todos vocês Aqui eu tenho certeza Que sabem Porque escutam as palestras Do Luiz Alvarez Toda segunda-feira Aqui Então Isso aqui É uma Uma Onde é falado Sempre isso Sempre isso A gente aprende Por osmose Repete Repete Então não tem Mas quando A gente faz Essa parte Do corpo mental Pode passar O supramental O supramental Está sempre mandando Para o mental O significado Daquelas coisas Que nós estamos Ele que está Nutrindo Nosso Na nossa mente Quando nós Quando nós nos sentimos Plenos Aí é o local O que é sentir pleno É sentir uma outra consciência Uma consciência mais elevada Se a gente meditar Quatro horas por dia Durante uma semana A gente vai sentir pleno A gente vai esquecer De pagar as contas Porque O lugar que tem Que pagar as contas Não é um lugar De consciência superior Nunca É um lugar De consciência relativa Mas É um lugar Que você fica pleno De amor De Com toda aquela Fraternidade Que você pode ajudar Se a gente pudesse viver Sem Pagar as nossas contas A gente teria Plenamente Na nossa plenitude Mas Chama a gente Pro chão E ainda corta A nossa luz Se não pagar Então a física quântica Explica como se Os pensamentos Se viram matéria Como é que A gente pode verificar Como é que eu verifico Um pensamento A gente sabe Que Quando a gente pensa A gente pensa Num objeto Pensa num Numa maçã Aí a gente Tira uma tomografia Dos nossos Neobristremissores Estão Nascidos Mais sangue Aqui Menos sangue Ali Tem uma Uma estrutura Tirar a fotografia Quando a gente Vê Uma maçã A gente faz A tomografia É igualzinho Então O nosso pensamento Não sabe O que é realidade E o que não é realidade Ele precisa De um observador Para dizer O que é realidade Ou não Só o pensamento Não sabe É gozado Isso Porque a representação Gráfica Nos nossos Neobristremissores São iguais Na tomografia Se você não For representar Pela tomografia Não sabe Então precisa ter A gente A nossa consciência Olhando Nós somos Um observador Por isso Que essa sacada De Einstein Dizendo Que tem que ter O observador Foi uma sacada Fantástica Porque é ele Que cria a realidade Nós criamos a realidade Se nós não Vemos uma coisa Essa coisa Não existe Para nós A gente até Acha que existe Mas Precisamos ver Então O observador É importante Nós Somos observadores Aqui A gente chega Aqui na segunda-feira Na casa de Palipio Para receber O que? Observar O que estão se falando Na parte de espiritualidade Sentir a energia Aqui só tem Medicina vibracional Nessa casa A gente precisa Estar aberto A receber isso Quando as pessoas Vêm aqui Falar alguma coisa Sobre A parte de espiritualidade A gente não tem Que entender Com a nossa lógica A gente tem que sentir Certo? Então é isso Que eu estou pedindo Para vocês Trabalharem hoje Só os sentimentos De vocês Passar Pelo coração Há 12 anos atrás A primeira vez Que eu falei Aqui em física quântica No Gepot Só faltaram Me matar Porque ninguém Entendia nada Eu falei Mas não precisa entender Aí quando eu falei Isso Aí o pessoal Acalmou Precisa sentir Era tão bom Que os físicos Quânticos Os físicos Atômicos Viam aqui A gente via eles Aqui Felizes A gente está falando Sobre o livro Deles aqui Eu vou falar isso Para alguém Que eles vinham aqui Para o cara Está mais do que louco Passou Mas não Eles estavam mesmo Eles estavam aqui Eles vinham aqui E ficavam felizes Estavam estudando O livro deles Isso aconteceu Algumas vezes Então aí começou A ter uma energia melhor O grupo Começou a ver Se fosse só E sentir Eu sentia Eu sentia Não precisa entender Não Não precisa entender Mas aí Depois Você vai Se você sente Você acaba entendendo Claro Você vai penetrando Nas suas entranhas Você sabe Que física quântica Que é que vem De micro coisas Coisas pequenininhas Então você começa A entender Que é necessária Uma nova linguagem Para que a linguagem De Newton Não servia Não explicava A física quântica Tem uma linguagem Que explica O microcosmos Então tudo isso A gente não tem medo De receber novas informações Coisas que a gente Não conhece Não tem medo Porque um dia A gente entende Pode levar Meia hora Dois mil anos Mas a gente entende A gente está entendendo Jesus agora Dois mil anos depois Então Pode entender A física Quanto? Um mês Um mês depois Então vamos lá Pode passar Então Já falei Desse pensamento A vibração Vai mudando O que vocês Não entenderam aqui Pode perguntar Pode perguntar Qualquer coisa Eu também respondo Qualquer coisa Diga Então Você falou Você falou que o pensamento Trai a criança E um bebê O pequenininho Que acabou de nascer Nasce doente Ele vem de graça Claro 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 Toda aquela vibração Em torno dele Está jogando em cima dele E está despertando A potencialidade Que ele veio Porque quando a gente Nasce A gente nasce com os pontos No nosso corpo E esses pontos São potencialidades De desequilíbrios Que a gente pode ter Os equilíbrios A gente chama de Doenças E a criança Pode nascer Tem criança que nasce Passa um mês E vai embora Ela faz a missão dela Que é talvez Unir a família Uma coisa assim E ela Porque nós estamos aqui Para fazer uma missão Né Tem pessoas que dizem Eu vou demorar bastante Fazer a minha missão Porque aí eu fico Mais tempo aqui Né O Chico Xavier Sempre falava assim Não Não tem medo de morrer não Eu só não tenho pressa Né Então a gente também Não tem pressa Mas a criança Ela tem Vem com o espírito velho A criança não é um espírito Que nasceu naquele momento O corpo físico dela Nasceu naquele momento Mas ele não Esse espírito Já pode ser um espírito Bem antigo Que já veio Com uma missão grande Hoje em dia As crianças já estão Muito mais É Trabalhadas Elas já nascem Num nível Num patamar Muito acima Do que nascia Uma criança Algum tempo atrás Né Tem criança com 3 anos Já fica com o dedinho Lá no No celular Fazendo o joguinho dela Né Muito melhor do que uma gente Um pouquinho mais velha Né Porque ela não tem medo A criança não tem medo De aprender O adulto tem medo De aprender Esse medo É que faz com que a gente Não aprenda coisas novas Eu Por algum motivo Eu nunca tive medo De aprender Não sabia nada Mas não tinha medo De aprender Né Aí aprendi muita coisa Fiz matemática Fiz física E fiz outras coisas Falo essas besteiras Mas eu não tenho medo Eu tive contato Com o paranormal Que fazia coisas Que se eu contasse Não dava Só contava Para fazer causa Mais ninguém Aqui nessa sala Né E então Isso Você vai se acostumando Com essas coisas Que vai ver Que isso é normal Né Não é outra coisa fantástica O médio da casa Fazem coisas Que a gente não Não acredita Mas fazem Porque eles já estão Acostumados a fazer Isso Então eles Sabem também Que precisam aprender A gente sempre diz assim A gente não tem Problemas na vida A gente tem oportunidade De aprendizado Tudo aqui A gente está aprendendo Para evoluir A nossa consciência Queria falar? Eu queria perguntar Você falou que pode Perguntar tudo Voltando O médico Que é materializado Lá no lado De Frei Luiz Sim Como é que Eu queria entender Porque parece que ele Alguém me falou Que ele Utiliza o ectoplasma Do Gilberto Lá E se materializa É isso mesmo? É Aqui também Tem um médico principal Aqui o Nelson Soares Que é só que Precisa do ectoplasma De todos Lá ele não está sozinho Ele está na cabine Sozinho Mas tem uma equipe De 20 lá Lá de fora Preparados Que dormem lá Aqui também Dormem aqui De um dia para o outro Para que Façam E os espíritos Que chegam Para materializar E já sabem Que médios Eles vão puxar O ectoplasma Por isso que é bom Que a gente sente No mesmo lugar Na sala de materialização Para que ele não Evita que ele está Ele sabe Eles já vão achar Mas eles já vão direto Pegar o ectoplasma De todos Que é uma quantidade Menor O médio De efeito físico Ele é um médio especial Desses médios No mundo Só tem uns 7% 8% Aqueles que são Tipo o Nelson Tipo O Gilberto E outros Que ainda existem Que fazem esse tipo O Gilberto Até hoje É o Gilberto Doutor Frederico Até hoje Ele ainda Pensa Que tem que mostrar Alguma coisa física Então alguns Ainda saem lá Com Coisa de sangue Mas não precisa Mais isso Aqui não Aparece isso Mas é uma forma Das pessoas acreditarem Que fizeram Alguma coisa nela Pô Eu saio e fui lá De roupa branquinha Saio de roupa branquinha Eles me operaram O que isso parece? É falta de Falta de consciência Espiritual Operaram Curaram E se ela continuar Nessa dúvida Vai voltar É bom que não continue Nessa dúvida Porque tenha certeza Que ela foi operada Então Lá em Florianópolis Tem uma equipe De médios Treinadas Que eles fazem Tem Facas Tem Tem costura Tudo isso Sem ponta Sem nada Eles não costuram Nada Mas fazem O movimento De costura Faz o corte Operação do coração Eles vai Faz um Passam aqui A faca Eu fui Eu presenciei lá Deixaram Eu olhar tudo lá Acharam que era muito maluco Pudia olhar tudo lá Aí eu olhei tudo E eles fazem A mesma coisa Eles fazem No pé esquerdo Na parte Vibracional E falam assim Acabou A cirurgia Foi feito Isso 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 É feito Um relatório Tem aqueles Todas aquelas folhas Que uma cirurgia Normal tem E para fazer O acompanhamento Do que vai acontecer Depois É muito bacana A gente pede Que as pessoas Que foram Passar Nas cirurgias Aqui Que no dia Da cirurgia Vão para casa Com uma recuperação Cirúrgica Para que O pé espírito Nela Acalme Passe Para o seu corpo Físico De uma forma Porque sai de lá Já chuta o gato Na portaria Então não dá Precisa manter Uma vibração Boa Até Um determinado Tempo Para que isso Passe Para o seu corpo Físico Às vezes pode levar Três dias A cirurgia No No Seu pé espírito Para passar Para o físico Então é bom Que você se mantenha Numa certa Condição Como se estivesse No hospital Se recuperando Da cirurgia Bem Então o pensamento A gente já Já sabe Que a gente pode Educar o nosso pensamento Para que a gente Não fique doente Porque tem muita gente Que tem o pensamento Próprio Para ficar doente Só pensa em doença E só vive com gente Que se lamenta Doença Pensa que isso é bom Ah coitado Ninguém é coitado Ninguém Não falem de coitado Para ninguém Porque ninguém é coitado Todos são seres iguais A gente A gente tem que ter amor Compaixão Compaixão é Viver a mesma Com harmonia Com amor Com aquela pessoa Não ter pena Daquela pessoa Mas a gente Infelizmente Por um problema egoico Nós temos pena Dos outros A gente acha Que tendo pena Dos outros Eu não estou falando De vocês Vocês estão fora Disso tudo Claro Eu estou falando De outras pessoas Porque se acham Superiores Porque se ela Acha o outro Coitado Porque ela é superior Ao outro Essa é uma coisa E nós todos Somos iguais Não tem ninguém melhor Eu não sou melhor Do que ninguém Aqui Também não sou pior Sou igual Então nós todos Somos filhos de Deus Temos vindos Da mesma origem De uma mônada E estamos tentando Evoluir A nossa consciência Aqui na Terra Que a nossa missão É essa E fazemos isso E Ou voltamos Várias vezes Até Conseguir Esse até Meu foi meio Sarcástico Vamos lá Então o pensamento Então o pensamento Isso é de tudo Você já sabe Isso já passou Não Já passou Passa Você voltou Então eu tenho Então eu tenho Que eu estou repetindo É o que? 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 É a modelada Mas vamos lá Pode passar Sei lá Eu fico falando Eu passo isso tudo Então pergunta Por favor Eu prefiro Se eu não falei Pergunta Hein? Não sabe Perguntar Por que? Porque pena É negativo Compaixão É positivo É sempre negativo Ter pena Porque compaixão Você não está com pena De ninguém Você está Participando com ela Do que ela está passando E orando por ela Pena você está Ela está Estou com pena dela Vem embora Se você ficar com pena dela E orar por ela O tempo todo Já é compaixão Tá? O pena é aquela que Diz que estou com pena dela E vai embora Resolvi o meu problema Fiquei com pena dela Estou satisfeito E vai embora Não é Não deve Desprezar Não é Ninguém é coitado Ninguém Hein? A gente tem que ter Sempre paciência E tolerância Para melhorar Nossa compreensão Sobre as coisas Temos que compreender Cada vez melhor As coisas Como é que você vai compreender O motorista do lixo Que parou na rua E prendeu todo o trânsito Tem que compreender Tem que compreender Se você não compreender Você vai ficar com raro Se você ficar com raro Vai ficar doente Isso não é uma coisa inteligente Você ficar doente Por culpa própria Você está auto Ficando doente Vamos fazer Autocura Não autodoente Não Não Aí você faz um tratamento Você vem várias vezes Você faz um tratamento Toda semana De energização Na sua mente E tenta com isso Educar a sua mente Agora tem doenças De cabeça Que a gente tem que dar remédio Não tem jeito Tem que ter psiquiatra Porque falta algum Mãezima Falta alguma coisa Você tem que tomar Essa coisa Então Tem que saber Cada caso é um caso Né? Mas muitas doenças Que a gente tem Quer falar? Sim Não? Sim Fala Mas a raiva Não é melhor expressar Do que guardar A raiva é melhor expressar É É verdade Não deve guardar nada Agora você tem que Exatamente É uma energia Que você tem que canalizar Para fora de você Né? Tem muita gente Que tem em casa Um local Que fechado Que dá soco na parede Claro que com luva E almofrada Né? E funciona Né? Bota a foto Para ele Para ele e não entrega Porque se entregar Ele devolve Deixa a raiva fora E começa a socar Você está fazendo isso Naquele momento Para não fazer mais Não, não Você não Não soco Não recebe nada Não Não, não Eu sei Ela está falando o seguinte Se você bota a foto Da pessoa que tem raiva Começa a secar Você tem uma energia Que está passando Tá? Mas essa energia Que está passando Está saindo de você E depois você pode Em seguida Orar por ela É assim que funciona É assim que funciona Ele está falando Se for de político Deus nunca chega É Você escreve Oi Tem uma coisa interessante Você escreve uma carta Reclamando daquela pessoa De tudo Que ela fez E tal E não envia Depois Queima Espera aí Olha só Um ano mais negativo Você 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 Eu sei Olha só Essa conversa A gente pode Passar da hora Mas é interessante Vamos lá Nunca a gente deve Potencializar Nunca Então Se você estiver Com raiva E falando Uma raiva Raiva Você está potencializando Se alguém Me xingar Eu não vou ligar Eu não estou potencializando Eu não ligo E digo o seguinte Para mim mesmo É a única coisa Que ele podia me dar Naquele momento Eu tenho que entender isso O Estado Que ele dá Ele só podia me dar isso Aí eu neutralizo Isso Não precisa dar soco Na parede Nem nada Eu estou falando Que tem pessoas Que falam isso Diga É porque as pessoas Claro O perdão Não é fácil não Dá trabalho Mas vem gato Você campeão mundial De natação Não dá trabalho Tem que treinar Doze horas por dia Na piscina Para você crescer É Nada é assim Rápido Você tem que trabalhar Isso em você Assiste o workshop O próprio do Adani Que você Você trabalha isso É Mas não fique com ela É Eu estou num momento Que eu não fico com raiva de ninguém Eu sei Mas eu Já fiquei ruim Já fiquei ruim Pois eu pensei assim Adianta Falando sério Eu oro pela pessoa Eu oro pela pessoa Faz uma oração Para ela Para que ela Pense melhor Que ela se esclareça Eu faço isso Isso A energia sai de mim Vai pra ela E em geral Pode melhorar Sim Falando na Universidade da Bahia Me adotou A palavra A palavra Se tome A palavra E na tua A palavra Que as membras Não fazem Na Aconteceu Que o pai Não faz Naquela hora Deve A A A E o Pierre é uma pessoa muito inteligente E muito esclarecida O Pierre, por exemplo, foi um que a primeira vez que conheceu o Amir Ele era cético nessas coisas espirituais Era cético, passou a não ser mágico Graças ao que ele viu do Amir Não pode ser cético a partir daquele momento Aí o Amir começou a frequentar a cidade da Paz A primeira vez que ele foi na cidade da Paz, o Amir, eu fui com ele Aconteceu tudo Até vinha um crucifixo na minha frente O Pierre vai e conta isso no filme Que estava o Amir, um amigo dele, que era eu E ele veio do infinito Caiu lá um crucifixo na frente dele Aí ele falou Tem alguma coisa além do que eu estou pensando E ele começava a fazer coisas lá Então o Amir ajudou o Pierre vai a mudar uma concepção das coisas E ele, porque ele se considerava um cientista, Pierre vai Como cientista não pode acreditar nessas coisas É uma bobagem pensar isso, mas é assim que os cientistas pensam Eu me considerava cientista e nunca pensei isso Mas uma formação é diversa Espiritual Eu vi as coisas desconeciam Então isso aí, você orar pelas pessoas Para mim é a melhor coisa Que funciona mesmo Porque você está tentando mudar a energia Agora, tratar, gerenciar o seu pensamento É uma coisa bacana para sempre Como você faz, você treina fisicamente Corrida para ganhar, maratona e tal Você tem que treinar tudo Tudo tem que treinar Não pode você conseguir as coisas sem um esforço O Luiz Auguste fala todas as segundas-feiras Que a graça não é de graça Tem que trabalhar Para ter a graça Então é interessante Você trabalhar nesse mundo espiritual Nesse mundo de corpo sutis Nesse mundo de vibração E evoluir Só falar Só escutar Só ler Não adianta nada Se aquilo não está se tornando melhor Só que eu já falava O conhecimento só é bom Se nos torna melhor Se não, não serve para nada A Casa de Padre Pio Ela tem vários grupos aqui E esses grupos Não é para chegar Bhagavad Gita O Geport Não é para chegar E alguém falar Que sabe muito Não é É para que todos Inclusive quem coordena Sejam pessoas melhores a cada dia Só é Vários isso a acontecer Se não, pode jogar fora o grupo Isso é para nada O nosso desenvolvimento espiritual O desenvolvimento da nossa consciência É a única razão de ser Da existência dos grupos Na Casa de Padre Pio Fora isso Isso é para nada Para que? Para que? Para que? Para eu Ah, eu sei a Bessa E aí? Né? Então Uma vez eu assisti Numa palestra Num centro conhecido Uma pessoa falou Uma coisa Eu achei Uma palestra maravilhosa Só que eu Por acaso Eu estava sentado Na primeira fila E eu senti Uma energia ali Que aquilo que ele estava falando Ele não vivia E eu fiz a pergunta assim Na maior inocência E você E você Dentro disso tudo Que você falou Como é que você está? Ele quase me bateu Só me bateu Porque eu era grande Mas Ele falou Não estou falando de mim Então Não serve para nada Né? Você tem que estar falando Sobre os outros Mas que aquilo seja Para você primeiro A tua boca Está mais perto do seu ouvido Então você é o primeiro a escutar Isso tem que servir para você Né? Essa aqui É o sentido Dessa casa É uma casa de amor É uma casa Que a gente quer Que todo dia A gente seja um pouquinho melhor No dia seguinte Um pouquinho melhor Né? Porque Defeitos Todos nós Nós somos seres humanos Todos nós temos Todos Tem ninguém aqui nessa casa Que não tenha defeitos Mas a gente Deve tentar Educar Nossos defeitos Né? A gente fala assim O ego Ou coisa O ego Então acabar com Não tem que acabar com o ego Tem que educar O ego Como é que a gente educa? Treinando Treinando Essa educação Tem mais alguma coisa? Não Eu tenho uma coisa Que a gente Eu quero e queria falar Não sei O lugar que está isso aí Que eu escrevi Que é o seguinte Existe também Um tratamento Alternativo É o tratamento Da homeopatia Que é um tratamento Vibracional E do floral Que é um tratamento Vibracional Tem florais Que você toma Às vezes Resolve o problema Na hora É bem objetivo E a homeopatia É mais lenta Homeopatia É interessante Que ela Aflora o problema E depois Equilibra o problema Então os dois São tratamentos alternativos Muito bons Que ambos eu já Utilizei E funciona E funciona mesmo Agora Tem mais que Tomar Remédio Alopatia Alopático Alopático Mesmo Não tem jeito Mas A gente não devia Ter dor de cabeça Porque dor de cabeça É uma coisa Que você pode curar Com meditação E já devia Meditar Tentar Ah, mas Toda a resposta De todo mundo Qual é? Não tem o tempo Não é? Como não tem tempo? Você tem tempo De ficar com dor de cabeça Mas não tem tempo De ficar bom Da dor de cabeça Não dá pra perceber Ah, mas eu Acordo Tem tempo de sentir rápido Eu acordo cedo E não tenho tempo Acordo 20 minutos Mais cedo Pronto Mas é difícil Concordo que é difícil Eu estou falando Isso tudo aqui Mas tem um negócio Que eu não vou falar aqui Que me tira do sério Até o Luiz Augusto também Tira o Luiz Augusto do sério também Não, não, não Não interessa Não interessa Hein? Esquece a bula Mas é interessante Nós temos isso Eu tento educar Mas essa parte É complicada Eu quando chego Perto da hora Do negócio Eu já Eu fico meditando No Maracanã Ah, eu falei em Maracanã Com aquelas cores vermelhas Pretas Mas olha só A gente está falando Esse tempo todo aqui Espero que com um bom amor Sobre essa medicina vibracional Que é uma medicina do futuro Que é uma medicina Que a gente pode fazer por nós Que é melhorar a nossa vibração Que é treinamento Treinamento O que mais que tem aqui Vocês veem o que eu escrevi ali Mas perguntem Porque eu sou melhor respondendo Do que falando só Diga Eles são os animais Os cachorros Precisamente É canalizador Eu tenho isso No meu sítio Eu tinha Cinco Cachorros Cinco policiais E o policial Ele define Que é o dono Ele define Que eu era o dono Ele é a minha Obedecia a tudo Outras pessoas Não tanto Mas ele podia ser O policial Todo mundo tinha Lá Tinha medo Desses cachorros E a minha Obedecia a tudo Eles respeitam Quem ama eles Quem trata bem eles Agora o sentimento É diferente Eles não tem O amor que nós temos É outra coisa É um outro corpo Vibracional Eles tem uma alma coletiva Eles tem um outro Agora trata bem deles Que é o que eles precisam Tem gente que tem cachorro E terceiriza Bota pessoas Para tomar conta E não tomam conta Para que que tem? Se eu tenho um cachorro Você toma conta? Não Você não tem tempo Então para que que tem? Deixa as pessoas Que querem Tomar conta de cachorros Para tratar bem os cachorros Tem gente Terceirizando hoje Até beber Né? Nasceu Já entrega para babá 35 horas Por dia Né? E De vez em quando Dizem Ah que lindinho E vai embora Cresceu Né? Se formou Tem gente Tem gente Há algum tempo Há algum tempo Que quando eu vi Que meus filhos Eles descobriram isso Aí pronto Eu chegava em casa Eu queria que eles estivessem estudando Aí eles não estudavam o dia inteiro Quando eu chegava em casa Eles estavam estudando Meia hora Que eles chegaram Aí eu vi que não era bem assim a história Mas eles Depois Eu descobri isso E eu vi que eles tinham toda razão Eu tinha que Eu nunca meus pais Me mandavam estudar Nunca Eu sempre estudei Por que que eu mandava também Isso eu não repeti meus pais Porque Eu queria que eles estivessem estudando Quando eu chegasse em casa Mas Eu aprendi Mas se eu aprendi Foi ótimo Diga Não Eu falo que é do futuro Porque ela vai ser maior Para as pessoas Vai ser mais divulgada Vai ser amplamente usada Hoje é usada restritamente ainda A gente já pode ir praticando Na reforma íntima Na nossa reforma íntima Na alimentação Você sabe que tem comidas Que vibram Então É Não comer carne Você ficar numa vibração Aí a gente fala assim Olha Não venha com roupa preta Venha com roupa clara Branca Aí você pensa Isso é besteira Mas a roupa preta Ela não deixa passar as vibrações O que você precisa Roupa sintética De borracha Tem gente Que tem casaco de borracha Porque eu não tenho que tirar isso Mas não tem nada por baixo O que eu posso fazer? Tira Vai ser Você quer ser tratado Tira Mas tem gente Que não tem Porque acha que a gente Fala de brincadeira Não acredita nessas coisas Então é isso que A gente está terminando Nove e meia E podia ficar falando aqui Até amanhã Porque vocês Perguntaram Participação Que é importante Eu sou A última pergunta Pode fazer Não é Estão me atrasando Hein? Irmão lá Fala um pouquinho Daqueles dos corpos sutis Ali Eu não escutei Ali é fato Está falando O funcionamento Dos corpos sutis Lá em cima Falar Dos corpos Que a gente tem Todos os corpos Além do nosso Corpo físico A gente chama Ele corpo sutil O pé e o espírito O que é o Mais próximo da gente O corpo astral Que é o depois Depois o corpo Mental inferior Que é o nosso ego Depois o mental superior Que já é a nossa consciência Depois o Nosso corpo causal Tem Eu tenho uma mentora Que ela vive No plano causal Os espíritos de luz Têm consciência Em todos esses planos Cada vez O que quer dizer ter luz Ter luz é cada vez Ter consciência Em um corpo sutil De uma frequência maior Isso é a sua evolução Você veio aqui na Terra Para isso Tem gente que nasce Com o corpo físico E consciência Um pouquinho de consciência No físico E não passa daí A gente precisa evoluir Na consciência É interessante a gente Saber só uma coisa Se a gente Criou um problema Com nossa consciência Relativa Nossa consciência comum A gente não resolve Esse problema Nessa consciência Só Subindo um pouquinho A consciência A gente vai ter Uma visão maior Para poder ter Uma ideia De como resolver Esse problema Então a gente precisa Sempre ter conhecimento Uma pessoa Que era encarnada Ela desencarnou E logo imediatamente Conversando com ela Ela disse Eu vim logo para a escola Aprender a mudar De vibração O espírito Que já está Numa certa luz Ele já começa A aprender A mudar de vibração Por que a gente Não começa a aprender aqui A mudar de vibração Para você morrer Não, eu quero aprender aqui É muito melhor Dá para ir ao teatro E é o primeiro Mudar de vibração Do que Não, isso não Isso não dá Isso é intínseco Mas então A gente Essas vibrações É ter consciência Nos planos E a nossa evolução É essa O corpo se tio E toda A doença Vem primeiro No perespírito Depois É que Ela vai para o físico Diga Você meditando É a melhor forma De você expandir A sua consciência É É uma das melhores formas Eu só conheço essa Pode ser que tenha outra Mas eu só conheço essa É interessante Quando você medita Mesmo É assim Meia hora E tal Repete Você fica em plenitude Você parece Que você está em outra coisa Né Então Mas Aí toca o telefone Você não pode Tem que desligar o telefone É Então você deve meditar Mas se meditar Dez minutos por dia Já está bom De manhã Dez minutos De noite Quanto mais Melhor Não mais do que uma hora De manhã Uma hora Eu não preciso Aí já é a Purusha A Purusha que medita muito Que ele trabalha A função da vida dele É meditar Para que harmonizar O local E o excesso Né Então vamos parar aqui Porque a A chefe ali na porta Já está Falando que a gente tem que parar Eu vou Só pedir Que vocês Fiquem numa Vibração boa Tenha paciência E tolerância Trabalhem A nossa paciência E tolerância E levem Para a casa De vocês Várias pessoas Começam a frequentar A casa de Padre Pio E trazem Familiários Porque eles voltam Para as casas Melhores Mais tranquilos E falam Se você volta Tranquilo Também quero Aí vem Isso é Para expandir Essa informação Que aqui A vibração É boa E vão Em casa Na sua vibração E graças a Deus Obrigado 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 Obrigado